Oh, cadê vira o mundo o tema? Oh, cadê vira o mundo o tema? Tá na terreira, crema, com seu cabone, crema Tá na terreira, crema, com seu cabone, crema Viado no mar do corredor, cadê meu mano caçador? Cadê caboclo ventania, esse caboclo é nosso guia Oh, cadê vira o mundo o tema? Oh, cadê vira o mundo o tema? Tá na terreira, crema, com seu cabone, crema 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 Tá na terreira, Pema, você é o camboa de Pema Viado no mar do corredor, cadê meu mano caçador Cadê caboclo, ventania, esse caboclo é o nosso guia Oh, cadê minha mão do Pema Oh, cadê minha mão do Pema